Música Começa agora o seu programa em forma E agora a gente vai falar de estilo com boa forma Você pode sim estar muito estilosa Sem perder aquela forma elegante de se vestir Pra isso eu tenho a honra de conversar com a nossa consultora de imagem de estilo A nossa querida Edna, tudo bem Edna? Tudo bem com você Kézia? Estou ótima e hoje nós vamos mostrar pra vocês de casa Os produtos, as cintas, modeladores da boa forma Que somos fã né? Menina, que mulher não é fã da boa forma gente? Super recomendamos porque é qualidade, sempre muita qualidade E são peças que valorizam o corpo da mulher Gente, é melhor do que cirurgia plástica, vamos combinar? Com certeza, muito mais elegante e melhora e muito a postura Vamos mostrar pra vocês esse primeiro look Olha que lindo que vocês montaram aí pra gente essa primeira proposta Que vem aí né, usando um jeans e ficou super fashion Exatamente, é uma proposta assim super, é um look super despojado Pras meninas que querem ir pra uma balada, pra um show A gente lançou mão aí de um short, de uma jaqueta jeans E qual é a peça chave aí da boa forma gente? É um corpete né? Esse corpete ele tem detalhes em renda Tem um bojo que valoriza super os seios E gente, olha a novidade São 12 barbatanas na diagonal Que não incomoda a mulher E super valoriza o corpo Modela muito mais o corpo ainda Outro detalhe que eu achei muito interessante É as costas Que tem umas costas mais largas Sabe aquela gordurinha que fica sobrando aqui Que mulher nenhuma gosta gente? É verdade, ele tampa né? Odiamos né? Ele cobre tudo, ou seja, é praticamente uma lipo gente E olha o charme Esse corpete gente, é maravilhoso Ele deixa a gente bem elegante Não deixa ter dor na coluna Tá? E além disso, ele melhora a sua postura Você percebe que até o bumbum dela Dá a sensação que aumentou né? Você vê de frente, de lado, como ficou diferente aí E ficou aquele sensual chique Sem ficar vulgar Sem ficar vulgar Isso que é o mais importante gente É uma peça que você pode mostrar De fato no teu look Você pode sair com ela Que você está elegante E não tem nada de vulgar Está sim sensual e elegante Muito lindo E olha que geralmente Essa peça as pessoas usam debaixo da roupa E agora você pode sim aproveitar Como uma terceira peça Não é isso? Exatamente A próxima opção gente Chega nesse vestido Que eu achei lindo Olha a modelo usando Você que fala assim Ah não, não vai ficar bonito Vai sim Você viu que realmente realçou as curvas dela E o que eu achei mais interessante Que isso é um lançamento Isso Ele é inteiro Vai até as pernas E na perna Que é aquela história que a gente não gosta de mostrar Já no Dalu Você pode mostrar sabe por quê? Porque tem uma renda Isso Exatamente gente E ele é inteiro né? Ele vai ali Tem dupla Dupla abotoamento E ele vai até embaixo Então fica um macacão ali Um macaquito ali Para você usar Super confortável E realmente realça Realça Olha como ele modelou o corpo da modelo O corpo da modelo está assim perfeito Veja que a gente inclusive mostra né? Porque a Lu faz questão de mostrar Mostramos o modelador E mostramos com a roupa Para que você perceba realmente a diferença que faz E esse também Tem as barbatanas laterais na diagonal Que realmente valoriza E que não incomoda A gente não machuca Podem acreditar A mulher ela pode ficar o dia todo com esse macaquinho E esse detalhe da renda embaixo Nas pernas Que gente olha Olha o charme É um luxo E eu quero ressaltar Que a Lu foi a que criou essa barbatana na diagonal Porque a barbatana não era assim E ela machucava muito Gente E aí você viu que a modelo colocou o vestido E ela pode mostrar naturalmente Se ela cruzar as pernas e mostrar Tem a rendinha ali Ficou super chamoso né? A gente percebe que tem aí o bojo Que segura super bem o busto da mulher Enfim Ela está super elegante Vamos para o próximo look gente? Olha esse look que fashion A Lu não para né? Olha como ela foi super criativa Nesse modelo né? Que foi super bonita Inclusive foi lançamento aí No Goiânia Fashion Week né? Isso no Goiânia Fashion Week Ficou muito bonita A gente percebe que ela fez uma brincadeira de cores né? Isso Um bicolor Muito lindo amiga É olha Esse aí já é um body gente É um body que embora ele não tenha barbatana Ele modela da mesma forma Incrível gente É Veja o corpo do modelo como fica E olha o charme que é esse bicolor É com esse bojo também Que modela o busto da mulher Que é tudo que a gente quer E gente Oferecendo conforto Atrelado à beleza E à sensualidade E a gente viu aí a brincadeira né? Que vocês fizeram com a modelo Colocou aí Isso Um colete Um colete Num animal print Animal print super na moda Ficou lindo Exato Com um tenizinho Com um short Gente Uma bermudinha Mostrando pra vocês Que você pode ir com uma peça dessa De um look casual A um look mais social E pode se divertir Ficou super fashion E eu vou falar pra vocês Eu tenho esse body Eu não sei o que a lua apronta Mas ele realmente modela Só onde precisa Maravilhoso Luxuoso Bom Próximo look Chega também cheio de charme Olha essa proposta gente Essa proposta que é aí o corpete também né? Exatamente Aí a gente vem com um corpete Também da mesma forma Com as barbatanas laterais E ele também tem essa A lateral As costas dele É mais larga Que gente Não tem aquela gordurinha Que fica sobrando Que as vezes Ela adora pular né? Se incomoda Exatamente Ela é terrível né? E aí a Lu não deixa ela pular A Lu veio e cercou Essas gordurinhas aí E a gente fica com o corpo Super modelado E a modelo tá usando aí O shortinho Que é aquele shortinho gente Básico Que toda mulher tem que ter Não Esse shortinho Evita o atrito das pernas Perfeito Demais E a rendinha A renda nas pernas também Que super valoriza E você pode até mostrar um pouquinho Embora claro o vestido aqui A modelo não está mostrando Mas ela mostra antes Como é possível utilizar E esse shortinho gente É pra vários tipos de look Que você pode utilizar E não precisa usar calcinha Olha E eu amo esse short Pra tá usando Vestido Que é o caso da modelo tá usando Que você não quer que marca Né? Aquela calcinha que vive marcando Isso Gente Tira essa calcinha Bota o shortinho Bota essa bermudinha Acabou o seu problema Você vai tá linda Elegante E muito bonita E o corpete Ele tem o bojo Que vai deixar você Realmente muito bonita Vai deixar seu peito Né? No lugar certinho Isso Tem as barbatanas Tem ele do jeito que você precisa Pra ficar elegante Né? Exatamente E não marca Sem marcar Nada Você tá vendo ali Que a gente A modelo tá usando Debaixo do vestido Um vestido branco De fundo branco E ninguém descobriu Que ela tá de corpete Lá Égina Obrigada pela sua participação Eu que agradeço Pra comentar Boa Forma Gente É demais E pra quem tá nos assistindo Tem o endereço Da Boa Forma Pra você aí Na região da 44 Tem três lojas Pra te atender E também É atacado em varejo Pra todo o país De repente Você tá assistindo a gente Através das redes sociais Quiser ter boa forma Na sua rede social Quiser ter boa forma Na sua cidade É só entrar em contato Fica a dica pra você Agora é só ficar Elegante Estar sempre Claro Em boa forma Agora a gente vai Pra um pequeno intervalo Já já Tem muito mais Mas é claro Como sempre Você não perde Por esperar